Salve família, seja muito bem vindo aqui no canal Negócios e Autos, para quem não me conhece eu sou o Thiago e nesse canal eu gosto de falar sobre automóveis, empreendimentos, mas de tudo em geral é claro como que eu fico muito preso aqui no meu auto peça, eu foco mais em falar de assuntos sobre esse setor aqui mas logo eu vou começar a expandir bastante o canal e nesse vídeo de hoje pessoal eu vou colocar aqui uma ideia do não inscrito eu já falei sobre isso em alguns vídeos, provavelmente ele pegou essa ideia vendo algum vídeo meu mas vamos lá, eu vou pegar as palavras dele aqui turma para vocês verem a gente fazer um vídeo bacana sobre isso aí eu vou tampar o rapaz aí, o nome dele, para não expor né mas vamos ler aqui as perguntas que ele mandou no meu Facebook tem pessoas que pensam que eu até sou mãe de Iná cara não é o seu caso aqui, mas para você ter noção eu já recebi perguntas assim pô Thiago, eu tenho um lava rápido, será que se eu pôr mil reais de peça dá certo? pô Thiago, não sei o que tem, eu tenho um despachante, eu quero pôr não sei o que tipo de coisa será que vai me vingar? é complicado né pessoal, o negócio é esse, você tem que arriscar para ver mas vamos aqui pegar as perguntas que ele me mandou, que vai ser muito interessante então vamos lá pegar a primeira aqui, ele mandou várias perguntas aqui ó, o que você acha com mil reais para comprar óleo, óleo e filtros e colocar no porta-malas do carro e sair por vender no para-mecânico, você acha que dá certo? como eu falei, as pessoas pensam que eu sou mãe de Iná né vocês veem aqui a pergunta familia, antes de seguir com esse vídeo, lembrando aqui, são projeções são o que, o meu pensamento, você tem que pesquisar o mercado e ver se realmente dá para você entrar é igual eu já falei em vídeos, tem amigos meus que começaram com menos de dois mil reais o cara é analfabeto, começou vendendo bateria e hoje o cara tem um império, tá? o cara fica andando aí de Hilux nova aí para cima e para baixo ele pagou 300 no SW4 sem saber ler e escrever então, tipo assim, dá certo? Dá mas você tem que saber, realmente, estudar o mercado e ver se tem espaço para você eu estou colocando aqui o que pode acontecer o que vai acontecer de errado o que ele tem que prestar atenção, tá bom? aí eu vou fazer uma parte dois, realmente, do que eu acho qual deve ser o método dele atacar e trabalhar em cima disso primeiro, esse vídeo eu vou falar o que pode acontecer e dar errado antes de eu fazer esse vídeo, eu troquei ideia com três amigos meus jogando de uma peça, um de Santa Catarina e dois aqui do estado de São Paulo os três deram risada, falaram, Tiago, não faz esse tipo de vídeo que você vai encorajar alguém perder 10 mil reais mas é claro, o sol brilha para todos se você pesquisar o mercado, realmente entender o que seu cliente pensa o que seu cliente quer, tem como sim, pessoal a gente tem que ser pessimista, cara, vai dar certo, tem que ir para cima mas nesse vídeo eu vou falar o que pode acontecer com o seu dinheirinho família, eu já conheço um cara de Jundiaí que tem essa ideia eu já falei isso em um vídeo, né, acho que foi daí que ele tirou eu conheço um cara que ele coloca as peças no carro ele tem uma Santana Quanto e sai vendendo em oficinas o sogro do meu irmão só compra com ele o sogro do meu irmão, ô, você tá aqui pela região, tá aqui por Orlandia eu tô precisando de uma correia só que aí que tá, o segundo, o rapaz aí que eu falei que trabalha com essa conta aí, já conversei com ele, ele falou que teve uma auto peças por 20 anos aí ele e os sócios conseguem entrar em muito conflito, tá foi tipo assim, foi igual ele me falou pô, em 2004, 2005, uma auto peças com 100 mil em estoque fazia 70 mil reais de livre, de lucro, se você duvidar naquela época não tinha distribuidora, assim, vendendo para o mecânico aí a distribuidora começou a chegar junto com os mecânicos a Cofap começou a colocar a loja dela no mercado livre caiu o faturamento de todas as auto peças aí meu sócio e eu comecei a entrar em muito conflito a gente fechou, eu fiquei com o meu estoque fui vendendo no carro e até hoje ele tá nessa então assim, é um cara que já conhece muito o mercado já conhecia muitos mecânicos porque antes disso ele teve auto peças mas vamos lá, que eu respondi pra ele sobre isso aí, de pegar mil reais em lubrificante, filtro pôr na porta-mala do carro e sair vendendo em oficina eu falei, o que é meu pensamento, turma? lembrando, tem muita gente que chega aqui e fala assim não, Thiago, nada a ver, você não é o dono da verdade eu vou pegar 50 reais de peça e vou construir o império igual aquele trade também, lá, trade moderno inscrito no canal pegou, comentou no vídeo que eu falei, pessoal, se você montar uma moto peças moto peças sem um mecânico pra prestar o serviço dificilmente você vai ir pra frente o cara pegou e falou assim não, eu acredito, eu conheço várias oficinas que vai pra frente assim amigo, eu tenho mais de 15 amigos donos de moto peça eu já fui sócio de moto peça eu nunca vi uma que foi pra frente até aquela moto peça do Serra Azul que é aquele shopping suspenso gigante que você pensa que não tem oficina tem sim, fica do outro lado do estacionamento porque, tipo assim, pessoal uma viseira sabe aquela viseira de você pôr no capacete? cara, você não faz ideia como é difícil de instalar aquilo uma vez eu comprei uma viseira de uma moto peça só pra você ter um exemplo e a pessoa falou assim pra mim ó, você espera meia hora o mecânico saiu e não tem como instalar no seu capacete eu ouvi a viseirinha assim, sua encaixada eu falei, não fechou vai a viseira aí, lá em casa eu instalo não vou esperar não lá em casa eu coloco não tem segredo nenhum pessoal, eu quebrei um capacete de R$800 tentando pôr essa viseira eu quebrei todas aquelas travas é muito difícil então não adianta você ir contra a maré pode ser que alguém deu certo? pode não tem como duvidar do potencial mas 99% dos casos não vão ir pra frente então vamos lá o que eu falei sobre o lubrificante pro rapaz? eu falei, cara, não vai dar certo não vai dar certo é pouquíssimo provável que vai dar certo lembrando que eu não sou o dono da verdade mas vamos lá por que eu falei isso? o conhecimento que eu tenho em mecânico tá pessoal? eu tenho cursos de oficina cursos de mecânico tenho cursos de instalação de acessório tenho cursos no Senai sobre oficinas administração de oficinas eu entendo do que eu tô falando mais de 80% das trocas de lubrificante não ocorre em oficina tá? normalmente quem vai trocar lubrificante eles trocam em casas de óleo ou em postos de combustíveis em casa do preço sempre vai ser mais barato em um posto de combustível que em uma oficina o que acontece em muita troca em oficina é quando funde o motor quando tem que fazer um cabeçote misturou água com óleo o mecânico vai trocar mas tipo assim só aquela troca de rotina não é o público-alvo que vai só trocar o óleo de rotina não procura oficinas mecânicas tá? então aí você já começa a ter um meio que quebrado né cara? você vai vender pra uma troca de óleo sendo que ele pega também na distribuidora você vai vender pra um posto de combustível sendo que ele pega do representante pra você ter noção aqui óleo lubrax tá? um posto da Petrobras pega o óleo bem mais barato que uma distribuidora pra você ter noção aqui vamos pegar um óleo 5w30 lubrax é uma distribuidora boa focada em lubrificante hoje você vai pagar aí 19, 20 tem que pesquisar às vezes você vai num posto de combustível você acha esse óleo por 18 reais num posto num pra CPF pra qualquer pessoa tá entendendo? Ipiranga o Ipiranga sai pra mim que 18,50 um 5w30 segredo hein? o posto de combustível aqui Ipiranga vende por 20 reais sorte que nem todo mundo sabe que esse posto mecânico mesmo compra óleo comigo e não sabe que o posto tá ali porque o dono do posto que não faz essa divulgação mas como que eu pago 18,50 e vou competir com um cara que vende por 20 reais? pô uma caixa de lubrificante custa 500 piva cara você vai ganhar 40 real no final disso você tem que pôr seu lucro então é pouquíssimo inviável você mexer com lubrificante assim é muito difícil turma se você acompanha meus vídeos eu já falei tô vendendo minha auto-peça aqui e um ganha-pão que eu quero ter por enquanto até eu conseguir fazer meu auto-center tudo é mexer com lubrificante mas eu vou correr atrás de prefeituras tá? licitação e vender pra mecânica sim mas não é focar viver de lubrificante eu tenho outros investimentos eu não vou viver dessa vinda de óleo isso é uma consequência que eu vou fazer então fica aí pouquíssimo improvável vamos supor que o mecânico trocar comprar seu você vai pôr o óleo no porta-malas do carro você pagou vamos colocar aqui 20 reais nesse óleo mecânico vai querer ter desconto você vai ter que vender esse óleo aqui no máximo pra um mecânico pegar com você 28 reais que é meu caso eu vendo pra 28 reais e 35 pro público é e a despesa pra você levar esse óleo até o mecânico lá entendeu? então esse é um ponto negativo aí vamos ler aqui que é a segunda pergunta dele pra vocês entenderem aí depois ele colocou aqui olha lá em cima bom vamos ler lá bom a região aqui só tem duas auto-peças ou seja eles colocam um valor absurdo gostaria de abrir uma com valor mais em conta para os clientes porém eu quero começar investindo no máximo 10 mil reais você acha que é viável? o que eu respondi também é pouco viável eu acho que não é viável vamos entender a lógica tem duas auto-peças com preço absurdo igual ele fala por que será vamos tentar entender fora da casinha turma é igual eu falei da consultoria que eu prestei o rapaz abriu a auto-peça não chegou a inaugurar ele começou a comprar depois ele entrou em contato comigo pra consultoria aí eu mostrei onde ele errou é claro que tá começando agora e vai dar certo mas pra você entender você pode se perguntar por que só tem duas auto-peças? será que não tem alguma distribuidora aí na próxima aí na região que não bate palma nas oficinas pra vender peças? vou colocar um exemplo a DPK a DPK sai de prudente e os vendedores vêm nas portas da oficina pra tentar vender peças então tipo assim cara às vezes não chega a outra por causa disso você compra da distribuidora o mecânico compra da distribuidora por isso que às vezes ninguém tem essa ideia de colocar uma terceira auto-peça o cara estudou mercado ele foi a algumas oficinas e o mecânico jogou a real jogou limpo não é a gente compra de distribuidora aqui entendeu? às vezes pode acontecer isso vou te falar da consultoria o rapaz que abriu a auto-peça igual eu já falei no outro vídeo ele comprou muito amortecedor e pagou caro ele comprou dessas distribuidoras tacarejo ele pagou 350 reais numa distribuidora que dava pra gente achar se amortecedor por 250 280 e esse preço é o que o mecânico paga 350 que compra muito pela DPK e umas outras mas eu vou te falar uma das distribuidoras que tem lá em Presidente Prudente muito grande pessoal muito grande chama Masters eu vou te falar aí essa Master tem uma distribuidora gigante na entrada da cidade e eu nem tinha visto que isso tinha auto-peça no segundo dia que eu fui prestar consultoria na quarta-feira eu entrei pelo outro trevo e eu vi há uns 8 quarteirão de auto-peças que o meu cliente montou essa Master tem uma auto-peça tem uma auto-peça gigante de esquina o cara tem distribuidora e auto-peça nesse mais 3 quarteirão ele tem um auto-center então só essa Master ela tem distribuidora auto-peças e auto-center ou seja o meu cliente tá investindo 44 mil reais e tá brigando com uma auto-peça que deve ter 5 milhões de estoques se duvidar entendeu é complicado essa Master ela vem aqui ela bate ela manda os vendedores bate em auto-peça em oficina tentando vender foi o que eu falei pra ele se for com muita suspensão se a Master sai de presidente pro Dete pra ir na minha cidade atrás de oficina imagina como que é aqui na sua cidade ou seja todas as oficinas vão comprar com ela ou outra distribuidora a DPK também então você tá entendendo entendeu família e foi qual igual eu falei pro rapaz que prestou a consultoria comigo calma fica nervoso porque na auto-peças essa Master ela vende a preço mais ou menos o preço que você vende pro público entendeu pra quem tá no CPF ela vende mesmo preço só que pro CNPJ o preço que ela faz pro mecânico é exatamente o preço que ela faz pro auto-peças ela não difere isso aí ou seja suspensão mecânico vão comprar com eles só que peças mesmo o cliente pode vir comprar com você então isso é muito importante pessoal você ter capital de giro você abrir o seu auto-peça aqui você vê realmente o que vai saindo o que vai saindo o que não sai você queima não repõe e vai focando o que sai tem espaço pra todo mundo eu vou fazer pro cliente meu pô você vai brilhar cara tem espaço a primeira venda que ele fez a gente conseguiu pagar o aluguel dele claro que o aluguel já tá seis meses pago né mas arrecadou equivalente ao aluguel então eu falei pô conforme você entra no mercado você vai estudando vai batalhando vê onde dá pra entrar porque igual eu sempre falo pessoal se não tivesse espaço pra ninguém ter um hipermercado na sua cidade não ia ter mercadinho no teu bairro pô não tem como ter um mercadinho aqui no meu bairro porque ia ter um hipermercado é igual mas é igual acontece dono de pizzaria dono de restaurante dono de lanchonete eles só vão fazer compra no hipermercado não vai mercadinho só que o pessoal do bairro vai no mercadinho então tem sim como entrar só que igual eu tô falando estudando mercado se você tá investindo dez mil reais você não tem capital de giro então você tem que se preparar e se preparar muito pro mercado o que pode acontecer você tem que estudar essa parte aí aí foi que aí ele pegou e falou assim então Tiagão mas que relação de peças você me aconselha comprar foi que eu falei pra ele amigo é mais fácil você ir numa oficina ir nas oficinas que você pode ver que consegue vender e perguntar pros caras quais são as peças que mais giram claro que isso depende muito pessoal eu já falei isso em vários vídeos você não montar negócio contando com ninguém por exemplo eu tenho um inscrito aqui que antes de montar outra peça ele foi nas oficinas uma que ele levava o carro há muito tempo só levava o carro nessa e falou com o dono e o dono isso monta a auto peça compra isso faz sim vamos que vamos e o cara em mais de 5 meses a auto peça dele aberta e essa oficina nunca comprou nem um real ele falou Tiago nunca vi um real daquele cara o cara não compra nada comigo nenhuma oficina compra nada comigo então a gente começa a ver por que será ele não tem preço ou a distribuidora bate palma nas oficinas lá você tem que ficar ligado nisso aí cara pra pro seu sonho não virar um pesadelo tá é igual eu tô falando gente ah mas dá certo sim eu vou pegar 100 real e vou montar uma auto peça do lado da maior distribuidora do Brasil vou colocar uma auto peça por exemplo lá de uma sama de uma DPK sei lá e vai dar certo ok eu acredito só que meu canal aqui é falando de negócios as probabilidades são baixas são muito baixas tá então olha a dica que eu dei pô vai batendo palma nas oficinas aí troca uma ideia fala então cara eu tô querendo virar um um mini fornecedor de oficina é começar com peças é e queria mais ou menos uma lista mais ou menos que vocês pedem pô vocês não vão comprar comigo é provavelmente pra essa oficina querer comprar com vocês sim eles vão querer crédito então você vai ter que oferecer por exemplo ou eu dou 25% ou eu cubro qualquer orçamento ou eu te dou eu te dou preço aí agora ó pessoal pra vocês entenderem eu vou pegar aqui só pra vocês verem como que é difícil pessoal não adianta só sonhar turma infelizmente tudo que você vai fazer hoje é muito competitivo deixa eu pegar vou tampar o nome aqui ó vou tampar o nome vocês estão vendo aí que vamos colocar o nome certo prostituto do mercado o cara pega aqui colocou filtros esses mesmos filtros que eu vendo por 30 reais sorte que não é no meu estado o cara colocou por 8 reais esse filtro eu pago mais ou menos 5,50 na distribuidora eu tô pagando 5,50 eu vou vender por 8 reais sendo que eu tô numa cidade pequena e realmente não tem giro assim de filtro eu vou pagar minhas despesas como? eu vou comer como? então o cara colocou esse preço aí aí então agora a gente vai falar pro outro lado pra você ter atenção cara pra você tomar cuidado vamos supor que a distribuidora não vende pros mecânicos aí não tem uma distribuidora que vai nas oficinas direta e aí tá dizendo alguma coisa então com o carro lotado de produto então vamos supor que não aconteça isso realmente só tem suas duas auto peças não tem pessoal que entende da área na sua região e ficou só duas auto peças aí é o seguinte você vai comprar umas peças e vai fazer um precinho um pouquinho melhor pra mecânica esse mecânico vai comprar com você essas duas auto peças pode ser que os caras tão muito tempo no mercado entende muito já e é o seguinte o cliente dela e o mecânico parou de comprar com ela aí ele fala pô mas pô tô vendo o cadastro aqui vamos colocar um nome aí o mecânico Tiago o Tiago não tá mais pedindo peça tô olhando o cadastro aqui faz um mês que ele não compra peça vou ligar pô Tiagão beleza você parou de trabalhar com oficina não não cara é o seguinte tem um rapaz que montou um um atacado de peças aqui ele vende carro pra minha oficina vender peças ele tá fazendo um preço melhor por exemplo uma vela aí que você vende pra mim por 65 reais ele vende por 60 aí que vai entrar esse negócio cara provavelmente essa auto peça já deve estar há anos no mercado tem muito capital de caixa e muito giro você vai falar é eu faço essa vela 50 reais pra você quebrou você cara é difícil acontecer mas acontece já aconteceu com um amigo amigo meu fez isso tá o cara abriu a concorrência do lado dele ele falou assim Tiago eu vou voltar de trabalhar de funcionário mas esse cara que abriu do meu lado vai perder tudo vai perder tudo os caras larga muito ser palhaço ele fez cara ele quebrou o maluco ele quebrou também mas ele quebrou o maluco tá entendendo pessoal como que pode acontecer isso vocês tem que analisar tudo isso turma por exemplo igual esse filtro que eu vendo por 30 reais o cara tá vendendo aqui pro público pro público por 8 reais vamos supor que pô mais desconto que ele conseguiu ele pagou 5 ele ganha 3 reais em cima aí vamos supor que eu chego lá sou meio louco também e falo vou colocar 7,50 no meu vou ganhar 2,50 é vamos lá ver o que dá o cara fala é vou colocar 6 reais tá entendendo como que é vocês tem que avaliar isso aí as prostitutas no mercado os caras que arrebentam mal que peças tá tem cara que chega não tem critério não pessoal é é difícil de pessoas mas tem a maioria assim fala assim ah o rapaz tá começando agora vou deixar ele ganhar o pão dele já conquistei tudo que eu tinha pra conquistar mas tem outros que não pensam assim fala é o cara quer pegar meus concorrentes que é meu concorrente vamos ver se ele tem pica pra me aguentar então tem que tomar cuidado tá esse aqui é uma pergunta que eu recebo eu só peguei um um rapaz aqui né que mandou no facebook mas eu recebo bastante tipo de perguntas dessas se eu for mostrar realmente tanta mensagem que eu tenho aqui turma vocês vão ver que vai longe mas é assim isso aqui é só uma ideia minha pode ser que se vai dar certo mas primeiro você tem que pesquisar quanto que paga você tem que tentar achar um mecânico gente boa pra gente falar quanto que ele paga vamos supor o mecânico chegou e falou pra você ah cara eu troco bastante pastilha eu troco bastante disco minha oficina aqui mexe com muita alinhamento e sempre tem disco e pastilha pra trocar aí você fala quanto você paga na pastilha ah tem a DPK vende aqui pra mim ela vende pra mim 30 reais um jogo de pastilha aí você cota uma distribuidora focada pro loco peças e vê se tem como sentar no mercado normalmente a DPK uma distribuidora boa um jogo de pastilha da DPK vai dar uma diferença de 15 reais então tipo assim 15 reais você vai ter que repassar pro mecânico pelo menos no mesmo preço que a DPK repassa será que ele vai pegar tanta pastilha assim pra você conseguir sobreviver pagar suas contas manutenção do seu carro comer fazer tudo bonitinho 10 mil é pouco hein 10 mil é pouco mas como eu falei pode dar certo pode eu de você na minha opinião eu riscaria tem que tentar se não tentar a gente não vai saber tenta vai pra cima só que tipo assim eu riscaria com um pontinho pegaria uma portinha acharia uma portinha cara que é 400 500 reais de aluguel no máximo colocar alguns acessorinhos pra chamar atenção uns emblemas na frente alguma coisinha ou outra pra ver que dá giro que se mecânico não pegar o cliente do ano do carro pega alguma coisa ou outra ele vai pegar lubrificante mesmo o cliente gosta de pegar a maioria prefere onde troca mas tem um outro que vem e compra aí você já mostra uma vela barata pra ele alguma coisinha pra fazer uma revisão então família esse foi o vídeo de hoje tamo junto até o próximo